Mas agora eu vou chamar o Carlos Alberto Júnior, direto de Montes Claros, pra trazer as informações de um caso lá de São João das Missões, no norte de Minas também. Lá é o seguinte, uma mulher de 28 anos foi indiciada por estupro de vulnerável. É isso mesmo que você ouviu, uma mulher de 28 anos indiciada por estupro. A vítima tem 14. Essa mulher teria traído essa jovem até um matagal e lá teria cometido o abuso. O Carlos vai explicar tudo agora aqui no Cidade. Vamos ver. Olha só, esse caso aconteceu no dia 23 de março, mês passado, em São João das Missões. A polícia civil apurou que a mulher de 28 anos chamou a menina de 14 para procurar lenha. Ela teria dito a essa adolescente que daria a ela um remédio como recompensa, caso ela fosse. Essa adolescente então acompanhou a mulher até um matagal. Mas ao chegar lá, ao invés de procurar lenha, essa suspeita teria tirado a roupa da menina e cometido os abusos. A vítima contou pra polícia que não conseguiu fazer nada, que ela ficou petrificada com muito medo. Só que depois, ela acabou contando o que teria acontecido. E um líder de uma aldeia ficou sabendo do caso e chamou a polícia. Para os militares, a mulher acabou confessando o crime e foi presa em flagrante. A vítima passou por exames médicos que comprovaram os abusos. Agora, com o fim das investigações, a suspeita teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. O inquérito do caso foi concluído e encaminhado à justiça. A suspeita segue no sistema prisional também à disposição da justiça. E, de acordo com a polícia civil, se condenada, a suspeita que foi indiciada por estupro de vulnerável pode pegar até 10 anos de prisão. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Vocês viram como é que funciona a mente criminosa, né? Como ela planeja as situações. Se aproveita de uma situação delicada daquela jovem, oferece a doação de um remédio para que ela vá com ela até aquela mata onde o abuso aconteceu. É absurdo. Então, quando eu vejo a justiça determinar, a justiça acatar o pedido da polícia civil para que a prisão seja transferida em flagrante para a preventiva, eu fico satisfeito porque é sinal de que essas pessoas que estão aqui fora, principalmente que estão ao redor dessa jovem, vão ter paz, vão poder ter tranquilidade porque não vai ser fácil lidar com as sequelas emocionais que tudo isso deixou nessa adolescente.